Oi meninas, o vídeo de hoje é bem grande, quase 50 minutos de vlog, então eu quero vocês assistirem até o final e no meio do vídeo sim eu vou pôr uma hashtag e vamos ver quem assistir até o final, tem que prestar atenção no vídeo gente que a hashtag vai aparecer na tela, tá? Então vamos ver quem assistiu até o final ou até o meio do vídeo e colocar nos comentários a hashtag, tá? Então deixa o like nesse vlog, comenta bastante e vamos lá! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, nossa gente, semana passa tão rápido, né? Tá um vai deixando o like nesse vídeo, amigo? Por que você esquece? Eu tenho certeza que você esquece do like Eu não vou gravar com a câmera, gente, porque ela tá cheia, preciso editar o vlog que vai hoje em collab com o canal da Mariana, né? Então se você não viu esse vlog de collab, tá muito legal e lá no vlog tá tendo sorteio do canal da Mariana, tá? Nossa! Um kit de personalizado, tá gente? Então também passa os canais parceiros, se você quer parceria com o meu canal quer ser divulgada no meu canal, amiga, entra lá no contato comigo, lá no Instagram O link do meu Instagram tá até aqui, gente, no Facebook, tá bom? Começando o dia aqui, olha gente, que dia lindo maravilhoso! Cude, cude! Gente, engraçado, lá no Instagram eu consigo fazer assim, focar, né? No celular, no fundo, né? E aqui quando é câmera eu não consigo Bom, gente, eu vou falar uma coisa aqui Recebi um comentário, tava lendo agora cedo aqui no YouTube, no meu canal Leitora falando, ah, filma mais você fazendo as coisas, só filma você falando Gente, realmente, de verdade Eu tava pensando, antes de eu ler esse comentário Ontem, eu tava pensando, nossa, como eu Eu vou assistir meu vlog, fala, nossa, como eu só falei E não gravei nada, tipo Só falei que fiz isso, fiz aquilo, mas não gravei Então, gente, a partir de hoje Mensagem do WhatsApp, também que não fez barulho Eu vou Começar a gravar e eu fazer as coisas, tá? Não importa se você vai passar correndo, mas vocês vão ver eu fazendo alguma coisa, tá? Gente, tem gente também perguntando sobre Ah, a Maria não dormiu no quartinho dela Ela não tá dormindo, né? Gente, eu já falei isso em outro vídeo Três vídeos atrás eu falei Só vocês procurarem aqui que eu falei É um vídeo que eu frito pastel E falo sobre isso, tá? E vou mostrar também o quartinho dela O tour pelo quartinho dela pronto, gente Não tava pronto porque faltava o O closet, o guarda-roupa que o meu esposo Tinha feito, né? Mas ainda ele tinha que cortar um pedaço Porque não ia caber Porque aqui em cima era muito alto, essa coisa Então, ontem ele fez Meia colocou lá, tudo no certinho lugar E já que eu mostro pra vocês Um tour pelo quartinho da Maria Tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida Por que que ela não tá dormindo no quartinho dela Eu vou deixar o link Aqui embaixo, gente Do vídeo onde eu falei só sobre isso Mais ou menos sobre isso, né? O vídeo foi quase tudo sobre isso Então, gente, eu vou arrumar a cama ali, ó Que não dá pra focar no fundo Eu vou arrumar, vou pegar o lençol Deixa eu sair daqui Se vocês caírem daí Se a gente, por favor Tô com o vestidinho hoje, ó Eu tô dormindo, gente Com lençol Sabe por quê? Tá muito calor Misericórdia Não aguento Até de noite Que você acha que vai refrescar Dentro de casa Não refresca nada Aí que esquenta mesmo Muito calor Aí tem que dormir com o negócio ligado Climatizador, né? Porque Só assim Gente, eu vou fazer o almoço Vou fazer fígado Eu quero fazer o macarrãozinho Ai, gente Eu amo tanto o macarrão, né? Eu não me enjoo, não Vocês perguntam Rafa, você enjoo? Você não enjoo? Não? Não enjoo, gente Não enjoo de jeito nenhum Não sei Eu não enjoo de macarrão, não Bom, gente Arrumei ele É Esse vestido, gente Eu comprei Ele era bem comprido, né? Lavei ele Ele encolheu Vou ter que ficar erguendo ele Abaixando ele Vai lá em cima Arrumando o lençol Gente, aqui pega um solzinho Tão gostoso Ó Tá bom, né? Pegar um solzinho Puxar Agora sim Gente, eu tô gravando E arrumando as coisas Meu Deus Eu vou assistir meus vídeos Falei, meu Deus Só falei no vídeo Só vai ficar como assistir Falei, 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 falei Falei e não fiz nada, né? Como se diz Falei, falei e não fiz nada Aqui Que é um banheiro Pra quem sabe Por enquanto eu coloco assim, gente Pra ficar um espaço aqui, ó Ele O A patente não tá Ela não tá Quer dizer Não tá funcionando? Nossa Que coisa Vou falar E chuveiro também não Eu vou falar pra minha esposa E hoje ali Eu vou pra casinha Pegar o chuveiro, gente Ali Porque minha sogra Que vai mudar ali, né? Então Ela vai trazer o chuveiro dela E se estão perguntando Minha sogra Se ela mudou já, gente Ainda ela não mudou, tá? Ela vai mudar ainda Então ainda não mudou não Aí Eu já arrumei a cama Vou dar mais uma esticada Aqui, ó Arrumei aqui Aqui, ó Barbie é vista Uma Barbie que eu comprei Pro Mariante Gente Aqui, sabe essa janelona aqui? O passarinho Ele fica aqui No cantinho, ó Dando picada No vidro, gente Que passarinho aí Fofo Fofinho Vamos abrir o quarto Da bagunça Aí Aí, gente Ó O quartinho daqui, ó O quartinho da bagunça A gente tá no quarto da Maria Nossa, mas aí fica tudo muito lento, né? Nossa, né? Espera aí Mas primeiro Eu vou arrumar Vou dobrar os negócios Que tem aqui Vem Não dá, gente O que eu faço Com vocês Pronto Eu vou dobrar Gente, calça Eu tenho o costume de dobrar assim Mas essa aqui No caso tá suja Mas eu vou mostrar Eu pego a calça Ó Como que vocês dobram a calça? A camisa Eu dobro assim, ó Tá vendo? Enrolinho Vamos baixar esse vestido Ó Essa aqui Eu não vou dobrar Porque tá suja Essa calça também Mas a calça é a mesma coisa, gente Eu dobro enrolinho, ó Mas ela tá suja Ela não tá limpa Gente, eu dobro enrolinho assim Tá vendo? Mas aqui eu vou pôr pra lavar Por isso que eu dobrei Tudo mal Cuidado assim Aí esse aqui eu vou guardar Tá limpinho Vou colocar os roupos pra lavar aqui Tá muito, ó Aí, ó Eu coloco um enrolinho Aqui na gaveta, ó Tá vendo? Coloca assim, gente Aí fica bem organizadinho Bom, vocês estão preparados Para o tour do quarto da Maria? Não sei se eu viro a câmera Mas primeiro eu vou pôr Essas roupas aqui Pra lavar, gente Vocês vão ficar um pouquinho curiosos Aí, curiosos Vou lá pôr pra lavar Essas roupas aqui Vamos lá fora comigo Cheguei aqui fora Ontem, gente Lavei essa área inteira, ó Mas É muito poeira Não dá, gente Muito, muito poeira Se for lavar Se você for ficar querendo lavar tudo Você gasta água E ainda você não lava Vamos lá pro quarto Realmente, gente Antes de começar esse tour Pelo quartinho da Maria Quero dizer que É um quarto simples, tá? Antes que Ah, faz isso, faz aquilo Pretendo, sim Fazer alguma coisinha No quarto dela Mas quando tiver money, né? Money é dinheiro E se você Quer mandar alguma coisa De decoração Quer divulgar o seu trabalho De decoração Alguma coisa É só entrar em contato comigo, tá, gente? Daí sim O quarto da Maria Pode ficar bonitinho, tá? Mas por enquanto Eu não vou decorar, né? Que eu já expliquei no vídeo Que ela não tá dormindo No quarto dela Mas se você quiser Mandar alguma coisa Será bem-vindo Então vamos lá E... Pro quartinho dela, tá? Só avisando que é simples, gente Não tem nada De chiqueza que não Igual vocês estão acostumados Vendo os canais grandes De youtuber, tá bom? Que é um canal simples E vida simples Gente, vamos lá, ó Aqui é a entrada Do quarto da Maria, ó Tem esse... Esse quadrinho aqui, ó Tá vendo? Era o meu sonho Põe o porta, gente Mas não tinha onde pôr Na outra casa, né? Então é assim, ó A entrada aqui Fica do lado do banheiro, ó O quartinho dela Tá, vamos entrar Fazer bem devagar Pra vocês entenderem Aqui, essa cama aqui, gente É da minha sogra É caminha de solteiro, tá? É... É conjunto dela Daquela outra caminha Que tá lá no meu quarto, sabe? E... Tá, daí Minha sogra Como a caminha da Maria Foi pro quartinho Meu, nosso, né? Minha sogra Tava dormindo com esse colchão No chão Então aqui ia ficar vazio Daí meu esposo Trouxe lá da casa dela Tá? Então minha sogra dorme aqui Se no futuro A Maria quiser dormir Aqui Vai acostumar aqui Pega outra caminha E coloca aqui Que a outra caminha, gente É beliche, tá? É de pôr em cima Quem não sabe beliche É de colocar em cima Mas eu não sei Se coloca hoje em dia Assim Tá Vamos lá Então aqui ficou um espaço No futuro, né? Vamos quando a Maria Acostumar mais Vou pôr outra caminha aqui Né? Cabe certinho aqui E aqui fica uma janela Ó Lá pra fora Ó Fica uma janela lá Fora Ui Se foca No pé de cafezal, gente Fica de frente Com pé de café Tá? A janela E aqui Fica o guarda-roupinha Da Maria Da Maria Meu e do meu esposo Porque tem roupa em todo mundo, tá? Aí vocês sempre me perguntam Por que Que tem roupa nossa Porque Ela tem muita roupa, né, gente? Daí ela ia colocar a roupa onde? E aqui fica uma coisa Do carrinho dela Mas Né, gente? Não repara isso aqui não, tá? Tá de conta Que isso aqui nem tá aqui Então aqui fica o guarda-roupinha Da Maria Aqui tem minhas roupas Nossa, gente Não vou abrir Que tá meio baguncinha, né? E aqui as roupinhas Da Maria Gente, gente Tem que arrumar Tá tudo meio Desorganizadinha Porque eu vou catando roupa E vai, né? Vai ficando tudo coisado Mas é vida real, tá, gente? E aqui as calças do meu esposo Eu faço tudo em rolinho Assim, gente, ó Tá vendo? Pode parecer bagunçado Mas pra mim tá assim Organizado, tá? É mais fácil de tirar Então esse aqui Era o close Vocês lembram Que ficava na outra casa Lá na sala? Então Minha esposa Ele cortou Um pedaço, ó O outro pedaço Era do mesmo tamanho Que esse aqui, ó Ele teve que cortar Porque Aqui, gente Esse pedaço aqui Seria dois metros Inteiro, ó Entendeu? Ó Então ele teve que cortar Porque aqui é muito Ó Quase rela a mão aqui, ó Na lâmpada Vocês entendem? Entendendo? Como que é baixinho? Ontem, gente Eu limpei Peguei uma cadeirinha Da Maria assim Aquela de madeira Subi em cima E limpei O PVC Vocês não entendam? Então tá, gente Aqui, tá Eu coloquei o violino assim Pra ficar bonito Mas minha esposa Deitou ele de novo Tá, aqui, ó Ficou assim Aquele ali É o jogo de panela Que tá tendo Sorteio aqui no canal Se vocês quiserem concorrer Vocês tem que ir lá no canal Mulher Vida Real O link tá aqui embaixo Se inscrever no canal dela E escrever a hashtag Vim pela Rafa, tá? E é assim que ficou Guarda Maria, gente O tour é assim Tá simples, tá? Mas muito Cheio de carinho Amorzinho Aqui, ó Aí a lâmpada Tá aqui Quer focar? Aí a lâmpada Tá aqui E é assim, gente O quartinho dela ficou Ó Visão geral Visão geral Ó Aqui Em cima do guarda-roupa Não tem nada Porque não dá pra pôr nada Ó Ficou muito baixinho E Ali também Bem baixinho Dá pra pôr nada Igual a outra casa Bem baixinho Baixinho assim, né? Porque a outra casa Ainda cabia Dois metros pra cima Ainda ficava assim, né? Ó, gente Ficou assim, ó Ficou bonitinho O quartinho dela Bem arrumadinho Ó Bem arrumadinho Aqui é o sacado Do meu esposo Tá aqui, tá? Meu vídeo já está renderizando Gente, eu tava lavando Narizinho da Maria Com esse aqui Tá? Quando a pediatra lá Que eu vou Ela deu esse aqui Sabe? Ele é um sorinho Fisiológico mesmo Que vem aqui Mesma coisa Desse aqui, ó Que vocês encontram Opa Na farmácia Pôs aí em cima de limão Ó Mesma coisa desse aqui, ó Tá vendo? É a mesma coisinha, gente Ó Não muda nada Só muda aqui o plastiquinho O negocinho diferente E acabou Daí eu peguei E coloco o soro fisiológico Aqui dentro Que ele é fácil De manusear No narizinho Às vezes Coloca em seringa E a criança fica com medo E tal, né? Então, ó Para o alívio Da criança E da mãe Que a Maria Acha divertido Isso aqui, gente Ela fala Que parece uma madeirinha Tá vendo? Aqui, ó Ficam os pinguinhos Tá vendo? E a gente faz assim, ó A gente aperta Aqui, ó Em cima, ó Cadê? E cai, ó Aperta E cai Tá vendo, ó Tá vendo, ó Isso E Lava o narizinho Da criança Com isso aqui, ó Entendeu? Porque, gente Aqui tá muito pó Tá muito seco Muita poeira Então, pra hidratar O narizinho É bom Não faz mal, não, tá? Não faz mal Pode lavar Narizinho do beijo Eu sei Minha esposa Tá aqui fora Arrumando a maquininha, gente Aqui tá uma poeira Vou falar O vídeo inteiro Essa maquininha De lavar Nossa, ela Ela estragou Faz tempo já Tá vendo essa maquininha Aqui, ó Faz tempo Eu não sei Que tá estragado, né? Acho que ela queimou Queimou, né? Ela queimou, gente? Aí a gente fica emprestando Os outros, sabe? É ruim Vai que estraga, né? Sobremesa Então, ela tá ruim Tá vendo aqui Se Seruma Ó Não sei Acho que Ah, não É zoom Esse aqui Quem sabe Pode A câmera não dá pra virar Ó Deixa eu ver Se Tá mais claro Acho que ele tá montando A Maria Batendo o pé Nela Gente, agora Vamos fazer almoço Lá comigo Que Tô atrasada Muito atrasada Gente Tô atrasadérrima Tô conversando Com a amiga minha Maria Oi, gente Eu amo conversar com a amiga A gente fica um tempo Sem conversar, sabe? É quando a gente conversa É um é um de trás do outro Ó Eita Celular Ó, gente Jogou essa casca de maçã Que eu tinha cascado Uma sampa Maria E pra ele comer E agora Eu vou fazer um macarrãozinho Rapidinho Vou lavar minha mão aqui Colocar um cinto Pera aí, gente Lavar a mão com detergente Fazer almoço Que já é Onze e alguma coisa Onze e dois, eu acho Vamos lá Pegar um paninho Ah, meu paninho de praça Não tá aqui, gente Tá aqui Vou fazer um vlog Bem grandão, gente O meu só é fazer um vlog De quarenta minutos Mas nunca fiz até hoje Vamos ver se o povo assiste, né? O povo Nem assiste Pera aí, gente Agora o que eu vou fazer Antes de mais nada Sabe o que eu faço? Eu vou aqui Pera aí Deixar vocês aqui Me olhando Se eu ficar com essa Se eu ler na mão Vou ficar balançando Não sei se eu falei pra cá Gente, primeiro o que eu faço Já que as coisas É tudo longe Um da outra Eu venho aqui Cato um prato Um prato Ali já tem os calher Cato os temperos Vou cortar o sal Gente, tem que ficar Baixando o vestido Se não é direto Um óleo E Macarrão Eu te levei aniversário E fiz Gente, macarrão Queria comer macarrão E O que que eu Ai, gente Eu quero ver o grau O que tem agora Ai, pera aí Mas tem improviso aqui, gente Pera aí Mas improvisa tudo Mas não tem tripé Mas nem improviso Então, gente Trago tudo aqui na pia Eu deixo tudo perto Eu pego essa espátula Esse aqui, ó Que eu deixo tudo perto Pra não ficar eu Indo lá do lado da cozinha Pegar as coisas, tá? Então, tá A faca tem aqui Que posso levar uma E Agora eu vou pegar Vou empurrar o C de novo A panela Como eu vou fazer, gente Macarrão Vou fazer Vou pegar a panela Acho que vou fazer Essa panelinha aqui mesmo Essa panela aqui E Eu tenho Pijão temperado Vou picar o frio do aqui É Vou mostrar Eu vou fazer as minhas coisas E fica doido comigo Que eu não mostro Então, vocês não querem aguentar ele aqui 50 minutos de vídeo Você quer aguentar ele, hein? Ó, gente Vou fazer fígado De boi E o feijão Eu vou pegar já Tá pra ficar tudo na geladeira Que dá ó Eu ia pegar a cebola, gente Mas eu vou guardar isso aqui primeiro, né? Senão Gente, tá aqui em cima da pia Da pia não Da fogão Eu sempre guardo Na geladeira O leite Por quê? Porque o leite Ele azeda Como que tá muito calor Eu vou ficar guardando tudo na geladeira Tem que ficar entupindo na geladeira Eu vou pegar a cebola Cadê a cebola? Gente, meu saldor de novo Gravar com o cenário é isso? Tudo a hora Não fica Pronto, pronto Pronto, pronto Ai, gente Não caiu Pelo amor de Deus Amar o tomate Cebola Pegar tudo, gente Pra não ficar voltando E tudo a hora Colocar aqui no Vocês não vão ver eu agora Vamos virar de novo, vocês Vocês não passam a caída aí Só não caí Colocar o feijão aqui Já vou tirar esse piais do tomate Vou pôr a cebola tudo aqui Fígado de boi vou pôr lá Macarrão vou pôr lá Ai, gente Vamos levar tudo Ixi, tô com a mão em cima da câmera Pera aí Pronto, vou deixar tudo aqui Agora tá tudo certo Só pôr água no macarrão Passar uma água Olha Oi Precisa não Mas já vai Coloquei água, gente Vou pôr sal Como que vocês fazem? Mamãe, tô fazendo papá Não precisa ter medo Da máquina Mamãezinho Gente, vou pôr sal Na água No macarrão Que inglês pléssimo Gente, pléssimo Até o português Tá amor Vamos lá Pronto A Maria, gente Ela morre de medo De barulho de máquina Qualquer coisa Então Ela tava ali na sala Ela começou a querer chorar Ai mamãe, vem aqui comigo Mamãe Filipe, vem aqui com a mamãe Coloquei o sal na água do macarrão E vou Colocar a cama Vou fechar uma batalha no fogo, gente Dá uma batalhinha Ó Vou cair daí Vou lavar a mão de novo Peguei no negócio Lavar a mão, né, gente? Esse blog vai ficar gigante Mas É o record Do canal Record Tá, agora Vou preparar o fígado de boi Onde eu quero colocar cebola O cheiro bem gostoso E Vamos lá Cortar o fígado Ó, gente Quem gosta de fígado? Temperá-lo Ó É muito saudável, gente Fígado É saudável Mas, assim Eu, pelo menos Como Quando eu como fígado Eu fico a tarde inteira Arrotando fígado de boi Vocês são assim também? Aqui eu sou assim também Vamos cortar a carne Gente, eu tempero Meu celular caiu na pia Socorro Caiu Na pia, gente É que sempre eu deixo ele aqui Ó, janela Ela escorrega, não é piso reto É um piso meio assim, sabe? Então eu vou colocar um cinto aqui Que vocês não vão cair Então, gente Tô cortando o fígado Ó O problema é que você frita E ele fica bem pequenininho Se ele é desse tamanho Ele tende a ficar Bem pequenininho, gente Assim, ó Então eu tô cortando aqui Eu acho que isso aqui dá Eu acho que dá, será? Ah, vou cortar tudo de uma vez, será? Vou cortar tudo de uma vez Porque vai ser muito Fígado super vazio da semana, gente Gente, eu lavo a carne, tá? Não sei se vocês aí lavam Mas Cada um é cada um, né? Eu lavo Sei que é perigoso Não existe gente que fala Mas Eu não sei se é, sei lá Agora eu vou cortar alho, gente Eu não peguei alho, sabia? Eu não vejo pegar alho Esqueci Mas eu não vou cortar não alho Só porque eu não peguei Não vou lá pegar Eu vou colocar a cebola depois, ó Coloco o sal Eu vou temperando assim, gente É tão gostoso o fígado Ah, eu amo Vou continuar falando o vídeo inteiro Gente, eu vou lavar tomate Agora Tá? Ó, eu coloco assim Vou lavando assim Assim, três tomates Eu achei ele na geladeira Tô fazendo o que tem na geladeira, gente Porque Lega o tomate Coloquei o óleo do fígado Pra dar uma esquentada Gente, tomate não tem muito Que lavar assim, né? Se a gente espremer muito A gente estraga, né? Tem que deixar de molho na água Tem que deixar ele assim Porque cortar ele perde o gosto Pegar ali Olha, de novo o celular vai cair Desligar o fogo, né? Ó, tá aqui A frigideira Bem pouquinho, olha, eu coloco Agora eu vou pôr o fígado Foi É... O fígado tá fritando E... A torneira ali, gente Estourou Torneira estourou! Ah! Ó, tá aqui fritando O fígado Ó E macauzinho Tá ali E o tomate eu vou cortar agora Não cortei, eu só lavei Deixei aqui E eu vou cortar agora Caquei dentro da pia, ó Como sempre E o áudio dele Eu fui ouvir um vídeo E o áudio dele tava muito estranho Muito fino, sabe? Fui lá, estragou Cadê os vídeos que eu gravei? Né? Eu fui lá, eu vi tudo pra água abaixo Fui lá ouvir, né? Pra ver se tinha que ser alguma coisa E graças a Deus Tá normal o áudio Então vamos lá cortar o tomate Fui lá no quarto agora E peguei um biquíni, sabe? Da parte de cima Um sutiãzinho Que eu tinha feito pra Maria Muito tempo Porque ela entrou na piscina Daí eu deixei ela só de Sutiãzinho Só porque tá muito calor, gente Deus me Cuidado, filho E já estourou aqui, ó A torneira que eu tinha falado pra vocês, ó Aqui Ai, gente Fágua tudo lá Tá tudo manhado Tudo manhado Aqui, ó Quer ver? O chão tá encharcado Filho, vai pra lá que você cai Tá calor Gente do céu Como tá calor Vamos, Mari? Vamos Não, deixa aí que você não vai machucar Vem Vou lá ver meu fígado Cuidado, não corre, não Tá liso Vou ver meu fígado de boi Que tá aqui Ele frita rapidinho, né, gente? Ó Nossa, frita tão rápido, ó Tá queimando a panela já Tem que virar aqui Gente Mamãe, só mais delíte Sá, amor Tô temperado em um macarão Não temperei, na verdade É, óleo, cebola Mais tomate e savão Agora eu vou misturar ele Por favor, o que eu vou comer É, óleo 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 Comendo chá? É, óleo É, óleo É, óleo Que me pensa e gosta de chá, né, gente? O fígado tá pronto Feijão Deu uma leve Uma leve secada No esmago Mas tem problema Agora é só almoçar, gente Arrumar a mesa ali Feijão deu uma secada, gente Deu muito secada, ó Vou colocar, peraí, gente Aqui, ó, colocando um pouquinho de água Pra dar uma fervida a mais Senão vai ficar muito ruim, né Vou colocar aqui Agora eu vou arrumar essa pia aqui Guardar as coisas no seu devido lugar Peraí É que você não para, assim, né, gente Deve que tá lá do outro lado Acho que vocês vão ver, né Guardar as coisas Guardar as coisas aqui Tem pegado o óleo, gente, né Aqui, coisa de cantar um pro aqui Madeira eu vou guardar lá Guardei Oi Ah, essa eu vou ficar aqui depois Agora Guardar as coisas no geladeiro Não sei o que é o que é o que é o geladeiro Na câmera é o que é o que é o geladeiro, gente Hoje, gente, eu vou fazer Desse suco aqui, ó Muito tempo que eu não faço É, pra nós aqui, né E nós três Porque Foi terça-feira Terça-feira que eu fiz Foi visita com casa Aí eu fiz Mas pra nós três Eu sempre faço natural Ontem no almoço eu fiz Não mandou nada Ó, a gente tá fazendo Não dá pra vocês verem, né Mamãe, eu amo Isso aqui é da Trinque, gente Ó Eu tô sem Mas já dá Peraí Peraí, mas deixa eu colocar ali Gente, já almoçamos, ó O pratinho aqui São os fios de macarrão Olha o suco onde tá Por quê? Porque esse tanto ficou calor E é isso, gente Ó Lá fora dá pra ver, não A Maria quer montar a piscina dela É, pra ela brincar, gente Agora, ó Falta pra mim o macozinho Fogão O climatizador tá ligado ali Que tá muito calor, gente Deus do livre Não dá, não Muito calor Ó, vou lavar a louça Vamos lá, amigas Já almoçamos Agora, pra cada um pegar um prato E lavar a louça Isso aqui é ajudar eu, né, gente Porque só eu lavar a louça Escolha depois a comida Às vezes almoça E tudo, não dá E eu coloquei Falar no quarto de bagunça Deu no saco preto Pendurado na parede A gente pendura até no pé Essas coisas, tá Rafa, mas você não tem espaço Numa casa, Rafa Pra que fica pendurando As coisas na parede, Rafa? Mas, gente Eu gosto Espaço Eu não gosto Ai, é porque a casa é grande Eu vou ficar colocando as coisas No meio da casa Não gosto Tá, eu sou assim, ó Vocês veem que tá tudo espaço Aqui, ó Mais prato Essa mesa, ó Aqui é Esse celularzinho, gente Era meu, ó Eu já gravei Muito vídeo com ele, ó Ah, não, esse não Foi o outro antes disso A Maria usa ele pra ver desenho Então ela vai almoçando Vendo desenho Gente, eu sei Você ouviu falar isso Vai dar um treco, né Mas eu sou assim, gente A Maria comer é importante Importante Gente, a esposa deixou Deixou a piscina? Deixou ou não? Ah, a esposa Coisou ela, assim, tá? É falta essa parte aqui, ó Que um chove Ele arrumou Ó Tá esperando secada, hein? Mas, gente Só o que falou Ele tá agora enchendo a boia Vou mostrar que ele tá sem camisa Pai Oi Eu vou ter que ficar, pai É? Daí Pera Quase que eu caí Daí, gente Ó, minha cozinha tá toda assim De ponta cabeça, ó Eu vou gravar um vlog bem grande Eu pensei em ir lá editar já Falar, não Vou gravar um vlog bem grandão Pra sua amiga aí E Eu tô pensando aqui Pra ele chamar minha sogra E a Bia Que tá vindo na piscina A Bia, né? Eu vou ver Dar essa ideia pra ele A bateria do meu celular tá fraca E Ah, deixa eu ver Sobrou macarrão Sobrou macarrão, gente Eu acho que eu vou Deixar aqui mesmo Aí a panela eu vou lavar, ó Ficou tudo preto Vocês estão acompanhando minha rotina real, gente Realidade da vida Que, sabe? É Eu vou Colocar vocês aqui Gente, coloquei, ó Aqui Ó, tá cheio de mosquitinho, ó Mas ele corta Essa panela tá foda, gente Por isso Porque na mesa Imagina você almoçar Cheio de mosquitinho É ruim Muita energia Aí eu vou passar a água assim Na frigideira Coloca o detergente, ó É, daí Eu não vou misturar Gordura com Coisa Tanto com gordura Porque daí Pra lavar Tem que ferver água Aí eu vou jogar Os restinhos de comida Tudo num pratinho Ó Tudo num pratinho Termina fora Por dentro do potinho Gente, o pingo Eu não sei se ele vai vir ali não Mas Vocês estão me perguntando Se... Ih, vai cair Se o pingo é meu, gente O pingo era pra ser meu Mas só que Outra pessoa pegou ele Então ele tá na casa lá Da pessoa Da dona dele, né? Então ele vem aqui De vez em quando É meu celular, gente Tô colocando um restinho De cebola Eita Quebrar tudo Tô cheio de cofre Ó, gente Tô colocando tudo assim Organizando Ai, meu povo do céu Erro de gravação Não reparem Peguei tudo assim, ó Agora eu vou jogar lá Com o cachorrinho E Agora eu vou levar Na caminha Sobrou um pouquinho De suco, gente É bem pouquinho Eu levo na pia aqui, gente Deixo tudo aqui Aí essa coisa de fruta Eu vou pôr aqui de novo Gente, só foi eu tirar A banana podre Que eu uso Tem bem pouquinho musquitinho Mas diminuiu bastante, sabe? Arrumar mesmo assim Mais mensagem, gente Eu o dia inteiro Preciso ficar aí Escutando mensagem Ó Arrumando assim Gente, muito lindo Isso aqui, How's the gold, né? Mas só que embaixo Às vezes quando cai coisa de banana Ele fica preto Mas é muito lindinho Agora eu vou lá fora Vou jogar comida Para os bichinhos lá Para os cachorrinhos Ô, o portão está aberto Ou tem que abrir o controle? Uhum Ai, gente Minha casa está muito chique, né? Ó Vou apertar aqui, ó E ele vai abrir lá fora Pronto Tá bom Abrir só um pouquinho Tá aí, amor Mamãe O papai É? Vamos, gente Jogar aqui Gente, eu não tenho Coisa de Sabe? Aquelas vazias de cachorrinho Mas eu coloquei Essa aqui, ó Peraí Vou mostrar pra vocês Gente, eu coloco aqui Dentro desse potinho, ó Bem higiênico O gatinho vem comer Vem Parece gato do lado, gente Gato, cachorro São dos vizinhos Gente, estou relando Mas eu vou lavar, tá? Então fiquem com nojo Ai, não quer isso aí? Ó, gente Vem, Miau Comer Tá machucado Pelo jeito Come Ó, gente Céu azul O sol tá rachando Agora vamos entrar Que eu vou fechar o portão Eita Ó a piscina, gente Peraí Pronto Mãe, mamãe Tá aqui Eu não vou Peraí Deixa eu engordar o pratinho Peraí, gente Bom, gente Eu tenho Eu sei de certeza Que alguém ia falar Por que você não mostrou, Maria? Gente, a Maria só tá de Calcinha e de Sutiãzinho, sabe? Então eu não gosto De ficar mostrando Quando ela tá desse jeito Ela pediu pra eu mostrar Vou mostrar Só a carinha dela Mas o Né, a parte assim Eu sei que é uma criança, né, gente? Mas mesmo assim Eu não gosto de mostrar, não Tá? Quando tá desse jeito Só vou jogar O restinho de macarrão Peraí O restinho de macarrão O quê? Coisa pouca, gente Ó, só um friozinho Tá vendo? Pronto Agora eu vou lá mostrar ela Senão vocês dão um piripaque Ah, você não mostrou Meu Deus do céu Vamos lá Vou mostrar só o rostinho Ah, esqueci de fechar o portão Peraí Tem que apertar no controle Aqui, gente Ó Quer ver? Ó Vai fechar ali, ó Fechou Deixa eu lá mostrar, Maria Mãe, que frio Tá com frio, amor? Tá Quer ver? Ó Tá na onde? Na bolha? Sim Ela tá na bolha? Olha a sua boca suja de papá Isso Vamos lá, gente Vocês viram, né? Mataram a vombriga Gente, eu tô na luta De tirar a chupeta É, porque vocês vão comentar Ah, vai chupar a chupeta Porque dá pra perceber, né? Claro que chupam Mas, gente O que vocês fazem na casa dos seis? Quem tem chupeta Olha, se eu tivesse voltado no tempo Não teria dado Porque é um negócio que Acalma a criança Quem inventou chupeta A favor, entre em contato comigo Acalma a criança, né? Mas Quando a criança tem cólica A Maria teve cólica Teve um mês e pouquinho de cólica, né? Mas Acontece Que chega um tempo, gente Tipo, arcada, dentário O dente vai ficando pra frente Assim Então A Tipo assim A fala atrapalha Porque fica tudo É Falando assim, sabe? Mas a Maria não tem língua presa, tá, gente? Antes que vocês falam que ela tem língua presa Ela não tem, tá? Quando a criança já faz o teste Pra ver se tem Porque já corta lá Mas ela não tem Então, eu vi tudo da chupeta Então O que que tem? Fono, né? Ih, estão na luta, gente Tá difícil Tá conversando com a amiga minha Esse dia Ela conseguiu, gente Da forma bem natural, sabe? Eu também quero ser natural Não quero ser nada Com pressas No desespero Porque a gente tá Eu tô no desespero, né? Então eu não quero tirar agora Porque eu vou tirar no desespero E não dá certo, né? Então, gente Pera aí Eu vou jogar esse restinho Vou pedir esse jogado no meio do Do macarrão, né, gente? Mas não Então, gente Não vou tirar agora No desespero Porque não dá, né? Aí vocês vão falar Ah, vai tirando aos poucos a chupeta Gente, não é fácil Quem tem criança Que chupa chupeta Sabe que não é fácil Não é fácil Então Eu vou tirando Quando eu tiver tudo calmo Assim, né? Quando eu tiver no tempo dela Porque tudo tem um tempo, né? Se a gente Ir com tudo Não dá certo Tudo tem seu tempo A hora Mas a gente Que é apressado, né? Minha esposa tá enchendo A alta parte da piscina Ai, gente Calor Misericórdia Misericórdia Tampa Bora O que eu vou fazer? Gente, vou gravar Tudo que eu vou fazer E quero ver Se isso reclamar Que eu não mostrei Quero ver Ai, tu não mostrou nada Tá certo Porque eu tô conversando Mas eu tô mostrando E conversando Tá bom? E tá Se você perguntar muito Por que eu coço o nariz? Peraí Por que eu coço o nariz, gente? Porque ele coça Então Não tem como Deixar ele coçar sozinho Que ele não vai coçar Ele vai coçar mais Não Tô coçando alergia Poeira, sabe? Por isso que eu fico coçando Então É por isso que Meu nariz coça Tá bom? Porque tem gente Que se incomoda Com meu nariz coçando Então Mas o que eu fico Comodado É isso Por isso que eu vou Nas costas, tá, gente? Tá Agora eu vou Ai, você coça o nariz E põe a mão nas coisas, gente Mas Né? Não falo nada Ai, ai, ai Tô aqui limpar Na minha casa, né, gente? Se eu tivesse na casa De outra pessoa De restaurante Aí, né? Com outros quentos Eu vou limpar a mesa, gente Com esse produto aqui, tá? Pra qualquer um Pra limpar Se eu tivesse Eu limpar Tirar a gordura, né? Sempre, gente Todo dia Sempre Todo dia Eu quero limpar a mesa assim E ainda limpar os assentos Da cadeira, tá? Porque Às vezes eu marido Um macarrãozinho aqui Ou tá ali Aí eu sempre Eu sempre Tá bom? Eu sempre vou Enxar o pano Aqui Enxar o pano Dou uma passada Dou mais um passadinho Tá um cheirinho Tá um cheirinho tão gostoso Meu pano Pra ficar com o cheirinho gostoso Eu sou 10 Quem mais 10, gente? Sabe o quê? Chega a visita Na casa Entra na cozinha E tem cheiro gostoso De limpeza Nascente, né? Tão gostoso isso Bom, gente Agora Vou limpar o assento Da cadeira Eu limpo Pra pôr da pia mesmo, gente Não vejo problema, não Aí se você quiser trocar Né? Se inspirar em mim E limpar também Pode trocar o pano Você que sabe A cadeira é da sua casa Não vejo problema nenhum Eu sempre limpo o assento É um costume bobo, gente Mas é um costume bobo Particular Agora eu lavo o pano E passo de novo Já arrumei toda a minha cozinha Vou lá mostrar pra vocês Vocês viram Limpando a mesa Vocês viram Né? Organizando as coisinhas E já lavei a louça E olha A pia limpia Não, a mesa limpinha Mesca de frente Que a janelola, gente Tem que tomar curtinho E aqui, ó Com limpinha, ó Pia Vocês perguntando Por que minha pia É tão brilhosa Que eu faço? Gente, só Simplesmente Eu passo O lado verde da esponjinha Só isso Não passo mais nada Eu tava passando aquele Aço de bombril, gente Mas é que ela risca tudo A pia Brilha na hora Se você passar água ali Eu já tiro o brilho É bem assim Então eu tava assistindo Logo no celular da Maria Só que a internet Tá inventando de cair de novo Ai, que raiva Ai, o isqueiro Eu vou pôr aqui, ó Eu deixo assim, ó Meu fogão bem limpinho O fogão também, ó É bem limpinho E o Coisa tá aqui O corpo me encanta Gente, esse sapato aqui Eu casei com ele Tá vendo? Ai, na mudança Foi o seguinte A mudança A caixa dele ficou muito Estragada Tava muito poeira E tal Eu deixei fora a caixa E a Maria fica brincando Com o sapato Falei pra cá Eu tenho medo Ela torceu o pé Mas, você sabe Criança é teimosa, né? Vocês acham que Assim, ai Vê tudo são flores Não, gente Criança faz birra Chora É teimosa, sabe? Tem os momentos bons deles Mas é o momento que eles têm É momento de criança Pra gente Toda criança é assim Então é assim Eu tenho que guardar Meu sapato ali Vou deixar ali O climatizador mesmo E vamos lá fora comigo, gente Que eu vou Tava escutando um hino, ó Minha internet tá caindo? Ai, não dá pra escutar indo Minha internet cai Vai, gente Agora eu vou lavar Depois que eu lavei Lá, mexer na pia Mamãe Eu quero ver Eu quero ver Você me garraçando Se eu for lá Mas você tem internet A internet cai, gente Que da hora Ó, lavei o ojo da Maria Que bonitinho Tava sujo, né? Você sabe, criança Suja os sapatos Então Vou colocar ali E agora Eu vou lavar Esse aqui dela Ela ama esse sapatinho, gente Ó Tá vendo? Ela gosta demais Inclusive Tá cheirando de chulé É a marca do sapato Aí eu lavei Esse negócio do aspirador Ontem Vou deixar ele aqui E vou Gente, ó Meu esposo Colocou outra Outra torneira O torneiro que meu esposo Pegou Tinha estourado lá Não sei por que Que a outra estourou Tá vendo? Ele foi lá na outra casa Ele pegou Gente, sabe como você Né, pegou a torneira Ó, essa torneira aqui, ó Do dois lados Esse lado E esse lado aqui, ó Cinquenta reais Deus me livre Ainda vai parar com isso Mas ele pegou lá Minha sogra traz a dela Ela tem a dela lá Ó, gente Eu vou lavar a sapatinha Ó, ele tá muito sujo Chulé de família Eu acho Vou pegar o sabão Vou pegar o sabão Que a minha sogra deu É um sabão de soda, sabe? Ele é bom Ótimo Sabão caseiro Aí minha apanhada Colocou corante Ele ficou azul Gente, a cozinha é muito quente Muito quente Muito mais quente Que a outra casa Ó, vou pegar um sabão Ó, minha sogra deu esse sabão aqui Ele é caseiro, gente Minha apanhada que faz Um dia quando ela vai fazer Né, eu vou filmar pra vocês Mas ela tem que me avisar, né? Porque daí Tem como adivinhar Ó, pegando o sabão Lavar o sapatinho dela Vou ver se tem mais lá no quarto, gente Vamos lá comigo No quarto da Maria Se tiver mais sapato sujo Eu vou lavar Filmar assim Uh Filma muito assim, né, gente? Não dá, né? Filma assim Ver se tem algum sapato sujo aqui Tem muita roupa da Maria Tem que ir pra lavar Se não Eu falei que tem Vou deixar juntando Vou lavar esse aqui, ó Comprei em Londrina Esse aqui Que ela mais usa Então cabide dentro da gaveta, gente O que vocês acham disso? Vocês acham que é uma criança Que fez isso ou não? Gente, olha que saudade Que coisa mais linda Que a da Maria era bebê Que número? 16, ó Eu guardo e não dou pra ninguém Não vou dar pra ninguém também Tem coisa que eu guardo, gente Não dou mesmo Eu fico com dó Então não dá nada com dó Dá quando você não estiver com dó, ó Essa bota é número 18, 19 E eu não vou dar pra ninguém também Olha a diferença da bota da Maria Hoje em dia, gente Ó Fala, papai Pôr Ó Ó o tamanho, gente Da bota de hoje em dia Com botinha Ó E Gui Que diferença Coisa mais fofa, né? Mas Daí Eu vou lavar qual mais? Esse chinelo quase não tá servindo mais Quer dizer Ele não tá servindo mais Ele é número Acho que 23 23 23 24 Não tá servindo mais Vou lavar esse sandálio Aproveitar que eu tô com pique Ó Em procurar, gente Achei o que fazer Olha o tanto de sapato Ó Esse Esse parzinho aqui Que ela mais usa E o sabão pra me usar Que ela mais usa esses assim Então eu vou Nem sei que jeito que eu vou levar tudo isso Vamos lá, gente Como que eu vou lavar tudo isso? Mas mãe, né? Dá um jeito, né? Tem, sei lá Muitas funções Eu tenho a função da mágica De fazer as coisas dar certo Já lavei, gente Ó, os calçadinhos ali E agora Eu tô lá naquele outro banheiro Eu já limpei o banheiro de cá Agora eu tô lá no outro Eu vou Vixe, gente Como que eu vou levar? Eu vou lavar o chão Tô aqui Eu vou lavar o chão dele, né? Porque esse, sabe Banheiro que não usa Fede Que é uma beleza Tô levando as coisas aqui, ó Agora eu tô indo lá Encheu tudo já Peraí Tô aqui, gente No beiro do meu quarto Ó, meu senhor Tomara Peraí Colocar as coisas no chão Ó, gente Eu já lavei a pia, ó Ó A pia eu já lavei Com sabão de soda O vaso eu joguei água Porque não tem descarga Aqui dentro, gente Que eu tô falando Que eu vou lavar Tá? Eu vou jogar Um Vamos lá.